Todos os dias às 18 horas, na rede Facebook, Jornal da TVG. Pelo quarto dia consecutivo, a greve dos caminhoneiros já começa a ter reflexo em todos os postos de combustíveis de Guariba e possivelmente em toda a região. Na manhã desta quinta-feira, centenas de motoristas disputaram a vaga para garantir o combustível pela incerteza do que vai acontecer nos próximos dias. A fila em postos de Guariba começou ontem à noite, por volta das 21 horas. Alguns postos da cidade já tinham seus estoques, em especial gasolina, quase esgotados. Com isso preocupados, ao amanhecer, filas tomaram conta dos postos de Guariba comprometendo o abastecimento. Gerentes afirmaram à reportagem da TVG que caso as distribuidoras não retomem o abastecimento, ficarão sem o produto, não tendo previsão para normalização. Com imagens de Bruno Manuel de Guariba, Juninho Leite, para o plantão Jornal da TVG. Todos os dias às 18 horas, na rede Facebook, Jornal da TVG.